A CIDADE NO BRASIL Uma cidade que, desde o princípio, os torcedores, o primeiro presidente do clube quando eu cheguei aqui, os primeiros treinadores, os primeiros amigos que eu tinha aqui, os mais antigos, eles me acolheram de tal forma, enfim, junto com a cidade, que foi uma coisa que ficou bastante marcada no meu coração. Tenho um carinho enorme pela cidade, enorme mesmo e pelo clube. A CIDADE NO BRASIL 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 Até o dia que a gente está falando Vamos falar da Manaccio, Tchai, Tchai Tchokin Tchai muito bom O que mais pode ser? Não, fala que é muito bom, é um monte, choquei. Quem marcou mais gols foi com ele? Não, Marcos, quantos primeiros jogos foi? Macho Lara Castanho. Não, na verdade, choquei.